A galera tem muita dúvida na hora de comprar um computador, e principalmente por gabinete, por saber se vai caber suas peças, ou se tem um bom airflow, se faz diferença, o valor mais caro, mais baixo, a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, se eu tirar tudo bom, eu sou a Lobo, eu tô aqui pra falar sobre gabinetes, que é uma coisa que acontece bastante, principalmente em consultoria, são dúvidas de gabinete. Essas dúvidas especificamente que eu citei no começo do vídeo, então eu vou tentar dividir esse vídeo em várias partes e tentar ilustrar o máximo que eu conseguir, tá bom? Espero que vocês curtam e curtirem, mandem se inscrever, comentar e tudo mais, a parte de youtuber que vocês conhecem. Vamos começar pela parte de mesh ou vidro, tá bom? Falando assim, se você tiver um gabinete que na frente ele tem mesh, ele vai ter, sim, uma qualidade maior ali de puxar o ar, porque as fãs conseguem puxar bem o ar pra ele, então sim, mesh é um pouquinho mais legal e mais interessante. Quer dizer que a frente de vidro é totalmente ruim e você não pode ter? Não, galera, não é bem assim, tá bom? Até porque eu vou dar um exemplo de gabinete que tem vidro na frente, mas na lateralzinha dessa parte ali da aba de vidro, né, dessa parte de vidro, tem uns frisos, né, tem uma abertura pra puxar ar, então ali também tá show. Agora se o vidro estiver realmente encostado na fã, igualzinho assim, não tem o que fazer, a fã não tem como puxar ar, aí é ruim, né? Aí não. Mas se tiver uma abertura pra ela conseguir puxar ar, aí já melhora as coisas. Uma outra situação é sobre gabinete aquário. Eu já tive problema no gabinete aquário há muito tempo atrás, eu vou tentar explicar por cima a situação que eu tive. É o seguinte, eu tinha uma mesa em L, ficava o meu setup, o setup da minha noiva, e aí o meu PC ficava bem no canto desse setup, bem na parte onde, tipo, se encontram as mesas, e ele ficava bem perto da parede. Primeiro, se ele é um gabinete aquário, a parte de trás dele é onde tem a saída de ar, ou, né, a entrada de ar. Tava tampada, porque tá muito próximo da parede. Então, se você tem um gabinete aquário, não deixa ele encostar na parede, porque provavelmente essa parte de trás vai ser a entrada de ar, ou saída de ar dele, tá bom? Outra coisa que eu fiz foi deixar coisas na frente desse gabinete, tipo, outro gabinete. E aí, todo o ar quente que tava saindo do PC da minha noiva, tava indo pro meu PC, e aí ele nunca refrigerava, eu tive temperaturas muito altas. Mas foi só a gente conseguir mudar um pouquinho a dinâmica do setup ali, deixar ele numa área que ele consegue puxar melhor o ar, e desenconstar, obviamente, dele na parede, não deixar nada obstruindo a saída de ar dele, mano, já melhorou muito. Então, se você pensa em pegar um gabinete aquário, você só tem que se atentar a essa situação. Não cubra, né, as saídas e entradas de ar. Na real, isso serve até pra outros gabinetes, não obstrua essa parte de jeito nenhum. Bom, agora falando sobre aonde fica uma fonte, né? A galera sempre pergunta se o gabinete com fonte em cima é ruim pra caramba e tal. Não, não é totalmente ruim, vou explicar. Se você tem um gabinete muito antigo, muito antigo, geralmente ele tem aquela fonte em cima, ele é todo fechado e tal, só que se você tem um hardware muito antigo, provavelmente ele não esquenta tanto, tá tudo bem. Agora, se você tem um setup muito atual, investiu bastante nele, você pega um gabinete extremamente antigo e uma fonte em cima, não é legal. Porque a fonte, ela vai fazer o seguinte, ela vai puxar ar debaixo dela, e aí ela vai tá puxando somente o ar quente que o processador tá produzindo, e ela nunca vai puxar um ar frio, e aí ela sempre vai tá nesse loop aí de ar quente, ali vai virar uma bolinha de ar nessa parte. Então, se você tem um setup bem robusto, bem mais caro, não pegue esses gabinetes. Prefira um com fonte embaixo ou fonte atrás, dependendo de como é a arquitetura dele. E claro, se for um gabinete extremamente caro, nesses grandões, que eu já vi alguns aquários que eles são bem grandes com a fonte em cima, só que ele tem tanto espaço de ar ali, que tá tudo bem. Mas aí depende muito do valor que você tem pra investir, claro. Cada arquitetura de gabinete é diferente, agora a gente vai falar sobre valores. O valor do gabinete vai demonstrar o quanto ele tem ali de, pode ser design, de espaço, e também de modularidade. Eu vou usar um exemplo que eu usei num vídeo meu sobre o Superfame Cube, que era meu antigo gabinete, o branco que eu doei, falei aqui no canal há um tempo atrás, né? Mas assim, vai ter foto dele no setup da pessoa quando ela montar tudo bonitinho. Mas assim, galera, eu tive um Lion Lee e tive um Superfame Cube. Ambos são aquário e o Lion Lee mais caro, né? O Lion Lee foi uns 900 e eu acabei vendendo ele. E o Superfame Cube, ele é um valor de 320 e eu acabei doando ele. O que que acontece? Qual foi a diferença ali que eu paguei, que eu percebi entre os dois? Além de, obviamente, dar um pouquinho de design aqui ou ali, porque cada um é de uma marca, tem gente que achar um mais bonito que o outro, tudo bem. Questão do Lion Lee. Ele tem modularidade. Então se você pensa em fazer aquele tipo de water cooler custom, né? Que é fazer os tubos certinho, fazer um loop todo personalizado, o Lion Lee vai ter peças pra isso. Você vai ter peças pra colocar bomba, vai ter peças pra você colocar em cada espaço, você vai conseguir mexer na onde vai ficar a placa-mãe, porque você consegue descer um pouco mais ela ou um pouco menos. Você consegue colocar a placa de vídeo direto na vertical, porque geralmente ele tem suporte. Ou dependendo se for um mini, que nem o meu tinha que comprar a parte, então você ia gastar mais ainda. E aí acaba que por marca e por modularidade, você tá pagando a mais, sim. Só que eu percebi que eu não ia fazer de nenhum water cooler custo. É, porque eu teria que pagar um pouco a mais, eu ia gastar mais e eu teria que também aprender uma coisa nova. Eu acho incrível, mas é uma parada que exige um pouquinho mais de manutenção, um pouquinho mais de sabedoria, que eu ainda não tenho. Então eu vendi o Lion Lee, porque pra mim não fazia sentido nenhum. E aí quando eu peguei o Super Frame, pra mim tá super perfeito, porque eu coloquei todas as minhas peças, exatamente como elas vêm. Eu não vou colocar nada na lateral, na vertical, eu não vou colocar nada, por exemplo, com water cooler custom, né? Que nem você tem. E aí ele cumpre a sua função. Ele tem tudo o necessário pro básico. E ambos o Airflow, né? É bem parecido. Tem a parte de baixo aberta, a parte de cima e a parte de trás, porque as outras partes, né? É vidro e a parte aonde vai conectado placa-mãe e placa de vídeo. Então é basicamente o mesmo formato ali, tirando design e essas peças extras, tá? Então, você tem que pensar bem. Você vai utilizar essa modularidade? Se você for utilizar, ou até se for o seu sonho, porque tem gente que fala com ele e fala mas eu queria muito isso aqui e pronto. Beleza. É muito o que você quer. Então você pode juntar e pagar um pouquinho mais pelo gabinete que você quer, pela parte de estética. Mas não necessariamente a estética vai fazer diferença ali. Performance, né? É questão de construção mesmo. Então o mais caro pro mais barato vai fazer principalmente essa diferença. Modularidade e design. E aí vai de você, se você consegue ou se você quer ou não quer pagar por isso a mais. É claro, né? Eu vou falar pra vocês um exemplo recente. Eu queria muito naqueles gabinete que agora, né? Tá chegando a esse estilo height 60 com gabinete que tem o aquário nela e não tem uma barra no meio. Ele tem tipo um vidro de esquina. E recentemente eu peguei um. Eu acho que já saiu a montagem dele, mas se não sair, vai sair em breve, porque provavelmente já vou estar montando. Mas enquanto eu tô gravando, ainda não montei ele. Meu, que sonho. Tava doida pra ter um naquele. Mas quando eu vi que o height 60 custava 2 mil, eu falei, não, é pra mim. Mas aí, aí eu fui vendo, né? Veio outros gabinetes que imitam ele, mas com uma qualidade boa e ainda assim um valor um pouco menor. E aí provavelmente não tem essas peças de modularidade pra montar um looping. Tá perfeito, entende? É mais ou menos essa ideia. Eu tenho um pouco de receio de falar um pouco de marca famosa, porque tem gente que vai pensar assim, não, mas ele tá falando que isso é melhor que aquilo, não é bem assim. É público, tá bom? Tô falando que uma marca supera a outra sendo mais em conta, não. Tá tudo bem. Ela é ali. É uma marca maravilhosa. O tanto de coisa que eles fazem com a qualidade é absurda. É que não todo mundo vai poder comprar e nem todo mundo quer realmente comprar um desses, né? Agora vamos falar de peças. O tamanho das peças tem que coincidir com o seu gabinete, beleza? Recentemente a gente tem placas muito grandes, por exemplo. Se você for adquirir uma das 40, 90, 40, 80, saiba que você precisa de um gabinete grande. Mas se você não for, talvez você não precise mesmo. Só vai comprar se você quiser muito. Então assim, coisa que você tem que ver, tamanhos, né? Placa-mãe, pra ver se cabe. Você tem que ver o tamanho da placa de vídeo pra ver se vai caber. Você tem que ver a fonte. A fonte é o mais padrão, viu? Vou falar pra vocês que a maioria cabe as fontes padrões. Um exemplo de fonte pra ela não caber é aqueles mini-PC, que aí ela tem espaço apenas pra fonte SFX. Vai estar escrito, como todas as peças vão estar descritas seu limite máximo ali no gabinete, tá? Ah, e por último, refrigeração, claro. Se vai caber as fãs que você quer, se vai caber o ar-cooler que você quer ou o watercooler que você quer, seja ele um watercooler custom ou, sei lá. Vou usar o exemplo de watercooler pra começar, tá bom? Por exemplo, você quer um gabinete que caiba um watercooler de 240mm que você escolheu. Vou pegar ali dois exemplos aleatórios, não quer dizer que eles são bons, ruins ou qualquer coisa desse tipo. Eu tô pegando apenas tamanho aqui e exemplos. Bom, no gabinete tem que estar escrito que ele cabe radiadores, né? Que ele cabe refrigeração, watercooler, vai estar escrito mais ou menos assim, de 240mm. Se tiver lá dizendo que cabe, aí ele especifica pra você, ah, vai caber no topo e na frente, ou vai caber só na frente. Aí, show, você pode comprar e instalar no teu gabinete. Mesma coisa com a placa-mãe. Ah, eu comprei uma placa-mãe ATX, mas aí você escolheu um gabinete que fala que ele só vai até micro ATX ou MATX, que às vezes eles diminuem a palavra. Então a sua placa-mãe é muito grande pra ele. O que você pode fazer é escolher outra placa-mãe ou escolher outro gabinete. Às vezes tem esse mesmo gabinete num formato um pouco maior. Às vezes você consegue economizar um pouco mais pegando uma placa-mãe MATX, tá bom? Falando sobre tamanhos, assim, de placa-mãe, tá? Sendo aí TX, a mini TX é a menor de todas, a média é a micro ATX ou MATX, né? Que às vezes vem abreviado. Vai estar no título da placa-mãe, qual que é qual. A ATX é a padrão, geralmente é a maiorzinha, mas tem uma maior ainda que lançou, não tem tanto tempo assim, que é a EATX. Essa daqui geralmente é pra galera que tem uma boa grana e tá procurando ali um setup extremamente robusto, grande, vai, né, se destacar pra caramba ali. Tem que ter bastante espaço. Não vou citar placa-mãe de servidor aqui porque não cabe no vídeo, até porque eu tô pensando aqui mais na galera que tá montando um PC agora, tá procurando comprar um gabinete agora. O pessoal mais em casa, vai comprar um gabinete e vai ficar com ele por anos. Vai comprar um PC e vai ficar com ele por anos, tá bom? Aircooler e placa de vídeo vocês vão ver da mesma forma. Não tô dizendo que as peças são iguais, tá? Mas é assim, você vai olhar o maior número que tem dela descrita ali no tamanho. Então, por exemplo, se o Aircooler tá dizendo que ele tem uma parte de 159 milímetros, esse é o tamanho máximo da torre dele. Então, você precisa de um gabinete que fala que cabe CPU Cooler, Aircooler, às vezes tá com esses nomes, que seja até 159. Mas, geralmente, o padrão é 160, 161 milímetros. E aí, já tá tudo bem. Nossa, mas tem 2 milímetros de sobra. O que acontece e tal? O único importante aqui é você conseguir fechar o vidro e que o vidro não fique batendo nele. Se ele tiver só uma aberturinha ali só pra ele não encostar, já tá tudo bem, já tá passando o ar, tá tudo show. Você pode fechar ali teu PC e tá tranquilo. E a placa de vídeo você vai ver pelo lado maior também porque é o comprimento ali máximo dela que você consegue colocar ela dentro do PC e fechar o PC tranquilinho. Você consegue colocar outras peças também e passar por ela tranquilo. Gente, se vocês compraram um gabinete e vocês compraram uma placa de vídeo e você viu que o limite máximo é 330 milímetros. Aí você compra uma 340 e fala, ah, vai dar certo. Geralmente não vai dar. E se você forçar pra caber, eu duvido que você vai tirar a placa de vídeo de lá porque quando você vai instalar todas as peças, beleza, tá lá. Aí você vai tirar a placa de vídeo e você vai ver que ela começa, ela bate na memória, aí ela bate no air cooler, aí ela bate ou no water cooler ou em qualquer outra coisa que tenha dentro do PC e você não consegue tirar. Então também muito cuidado. Respeitem esses limites de milímetros, tá bom? Fãs, elas geralmente vão estar entre 120 milímetros ou 140 milímetros. Sim, existem fãs maiores, mas é tão específico que geralmente os gabinetes que trazem essas fãs maiores de 200, 220 milímetros, elas já vêm com essas fãs e costuma ser na frente pra se destacar por ser uma fã muito gigante e tal. Vou deixar algum exemplo aí que eu lembrar, assim, na hora que eu estiver fazendo edição porque de cabeça não tem. Mas você vai fazer o seguinte, a maioria das fãs é de 120 milímetros. Ela é o mais básico, é o que geralmente cabe em todos os gabinetes e eu recomendo você ficar no 120 milímetros. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu comprei um gabinete que dizia que cabia watercooler de 280 milímetros, que no caso são duas fãs de 140 milímetros, tá? E quando eu fui instalar não coube. Eu, com toda a minha inteligência, sabedoria, estava pistola montando PC 4 horas da manhã, eu furei meu gabinete e deixei o watercooler pra fora. Ficou bem cyberpunk, eu queria ter foto desse momento, só que eu fui uma pessoa que antes, né, não registrava as coisas porque não criava conteúdo. Eu achei sensacional, mas, né, ele pegou muita poeira porque eu ficava aberto. Então, pensem bem. 140 milímetros ou 280 milímetros é meio chato. Tem gabinete que não cabe. Se você vê que tá dizendo na descrição que cabe, dá só uma procuradinha nele e vê se alguém já montou um 280 milímetros, nem que seja um vídeo gringo, só pra você ter certeza que ele cabe. Então, essas fãs, elas são um pouco maiores, fazem diferença pra caramba na temperatura e tal? Geralmente não. Elas dão um pouquinho menos de ruído, só que é bem imperceptível, eu vou falar bem a sincera mesmo, a gente quase não vê essa diferença. Ainda mais jogando com fone de ouvido, né, você geralmente não vai ouvir as ventoinhas do seu PC mesmo. Eu sei que vai ter alguém atentado aí nos comentários, não, mas o meu cabe? Não sei o que, tá tudo bem, ainda bem que cabe? Perfeito. Eu só disse que, tipo, esse é um problema que eu tive e o que eu já vi outras pessoas terem também. E fala que cabe e aí chega lá não é bem aquele modelo de 280 milímetros que cabe. Então, eu não curto muito. Mas que fica bem bonito porque preenche bem o gabinete e fica bem bonito. Essa versão maior de fãs. Bom, galera, isso é basicamente tudo que você precisa pensar sobre o seu gabinete. A questão de aquário, de mesh, a questão de onde vai a fonte, qual que é mais ou menos as suas peças, se elas vão caber. E também, né, falei um pouquinho sobre marcas, mas lembrem, galera, não quer dizer que tô reteando uma marca ou outra ou coisa desse tipo. Ai, porque é mais caro e aí tem que ser... Não, aí vai de cada um, tá? Se você pode pagar por um valor muito maior e ir direto naquele design mais bonito, pegue. Você vai, provavelmente, amar seu setup e ficar lindo demais. Se você quer economizar o máximo possível, procure a melhor performance que vai ser o mais ideal. Geralmente, os mais caros já entregam performance design, né, então não tem muito o que dizer. Isso eu tenho que ir bastante, sério, a tamanhos de peças. Tudo tem que caber, porque eu já vi bastante gente que comprou tudo e aí depois fala, alô, eu comprei aqui um PC e tal, mas parece que eu não tô conseguindo instalar. Aí eu pergunto o que aconteceu. Aí a pessoa, tipo, ah, eu comprei isso aqui, aí a gente vai ver, não cabe. E também, e também falar uma coisinha sobre instalação de watercooler, tá bom? Seguinte, uma vez eu comprei um watercooler, tal, e o meu gabinete. Aí eu fui instalar, ele disse que caberia, tal, e quando eu tentei instalar, não coube. Aconteceu, né? Na real, as mangueiras estavam viradas pro lado do painel frontal, que é onde tem botões de liga, desliga, USB, essas coisas. E aí batia no painel frontal e eu não conseguia instalar. Na minha cabeça, tipo, não serve, não dá certo. Só que eu virei, né, o radiador pro outro lado e pronto, já deu certo. Já funcionou tudo. Isso também pode acontecer. Se você ver que não tá cabendo ali o radiador, dá uma olhadinha se você tenta do outro lado antes de entrar em choque e achar que você precisa gastar, devolver ou coisas desse tipo. Assim como a galera que gosta de colocar quatro fãs no watercooler. Exemplo, você tem um watercooler 240mm, ele vem com duas fãs, você compra mais duas e aí você quer fazer aquele sanduíche, né, que a gente acha bem bonitão, completa bem o gabinete. Só que nem todo gabinete vai caber isso, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai colocar no topo do seu gabinete, já veio com duas fãs lá no gabinete, já veio com duas fãs no watercooler, você quer colocar todas as fãs de uma vez só, vai bater nas memórias e você não consegue instalar ou fechar o gabinete. Nesse caso, galera, usa só duas. A diferença que você vai ter com essas duas fãs a mais geralmente é de um grau. É bem pouco mesmo se vocês procurarem sobre. A mesma coisa se você tentar ah, mas eu vou colocar na frente do gabinete. Você coloca na frente do gabinete e não consegue colocar a placa de vídeo. Então, não precisa tanto correr atrás disso. Não vai ter uma grande performance, uma grande mudança em colocar duas fãs a mais, três fãs a mais no seu watercooler de cada lado dele, tá? Não faz muito sentido, não. É mais pra galera que tem um setup muito grande que iria preencher, vai ficar bonito, vai ficar bonito, mas o performance, assim, é bem pouca. A diferença que faz push and pull, que é o nome dessa técnica, né, que a galera gosta. Bom, galera, eu falei todos os poréns, agora sim, vai. Bora lá. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, se você tem mais dúvidas também. A gente se vê nas redes sociais e no próximo vídeo.